Atenção, partida para o quarto páreo, partida boa, não pegou muito bem o Yantarne, tomou a ponta Love Blue Power, tirou vantagem de um corpo, Lapa Palace segundo e lá por fora vai forçando Iron Dog, passou para a segunda, trazendo junto com ele o Ecovante, quarta é o Lapa Palace, quinta é o Yantarne, depois corre o Bon Hogan, passaram pela placa dos últimos 900 metros, Love Blue Power mantém um corpo e meio de vantagem, segunda ocasião de Iron Dog é meio corpo, Ecovante é um corpo e um quarto vai correndo Lapa Palace, é uma cabeça, corre o Yantarne, apenas 700 metros até o disco chegar da solto na frente, número um de Love Blue Power, 2, 3 corpos de vantagem para Iron Dog, segundo o Ecovante, terceiro o Yantarne, quarto, quinto o Lapa Palace, sexta posição do Joystick, contorna a curva e entram pela reta final, virou solto na frente, Love Blue Power mantém um corpo e meio de vantagem, boa passagem para a Yantarne, forçando a segunda com o Lapa Palace e entre eles o Iron Dog, são apenas 400 para o vencedor, Love Blue Power é o ponteiro, Iron Dog retoma a segunda posição, ganha terreno, Joystick é meio de pista, 350 para o vencedor, o ponteiro Love Blue Power, Joystick vem ligeiro, Love Blue Power e Joystick, a briga vai ser entre os dois aqui embaixo, Acho Love Blue Power vai se defendendo na condução do Norton Silva, o Joystick encurta na condução do Lucas Conceição, a briga entre os dois, o ponteiro Love Blue Power, o Joystick engrenou por dentro, botando do lado, vem com mais ação e vai dominando, Joystick, Lucas Conceição, não perde mais, cruzam a faixa final, Depois, número 1 de Love Blue Power, ou Ecovante, ou Lapa Palace, com Iron Dog, na quinta colocação. Vitória para Joystick, meia dúzia na condução de Lucas Conceição, atropelada bonita, deixou em segundo o número 1 de Love Blue Power. Em terceiro, vamos aguardar o Fotochar entre o Lapa Palace por dentro e o Ecovante número 7. Está entre o 4 e o 7, terceiro e quarto lugares. Que fase está o Lucas Conceição, hein? Ele tem um cálculo de percurso sensacional, semana passada ele venceu o último par, no último pulo, hoje ele atropelou.